É isso mesmo, João! Estou aqui numa academia em São Paulo, que você vai ver o que vai acontecer hoje. Nós vamos pegar hoje, sabe quem? Kleber Bambam. E olha só o que vai acontecer. Nós estamos hoje aqui com a nossa atriz, vem pra cá, a Vitória, que ela vai ser a nossa repórter hoje. O que nós vamos fazer? Vai ser uma reportagem e vai começar a fazer uma entrevista normalmente com o Kleber Bambam, até que vai acontecer algumas coisas que você vai ver. E aí, olha quem também vai chegar. Vem pra cá o nosso ator, cadê? Caramba, bicho! Olha só que atorzão! Vamos ver o que vai acontecer aqui nesta academia com o Kleber Bambam. João, já estamos aqui na academia, todas as câmeras posicionadas, estou aqui num lugar escondido. E aí eu vou narrando pra Vitória o que ela tem que fazer. Então ela vai abordar já o Bambam pra entrar pra academia e começar a nossa encenação. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que vai ser. Tudo bem, Bambam? Prazer. Vitória, repórter. O pessoal da produção te passou tudo certinho? Passou, beleza. Vai ser bem tranquilo, é mais vira fit, vamos lá? Vamos entrar? Ela tá entrando com o Bambam já, hein? Tá tudo certo, câmera? Então vamos lá. Olá, gente, como que vocês são? Olha só, agora eu tô aqui com o Bambam, hein? Olha, Bambam, tô sabendo que você veio dos Estados Unidos, voltou pro Brasil e tô sabendo que trouxe muita novidade pra cá. Tem, tem bastante novidade, né? Acabei de fazer a luta com o Popó, é recente aí. Tem um livro também que eu vou lançar também, é Como Chocar o Mundo em 36 Segundos. Tô rodando o Brasil todo, fazendo os eventos meus também. Tá bem legal, bem corrido aí. E como que você cuida desse corpo? Porque eu tô sabendo que o corpo tá bom. Porque são anos de academia? Muitos anos de academia, já tem mais de 30 anos que eu treino. Pega no braço dele, fala que o braço dele tá forte. Não, eu tô vendo, eu tô repartindo. Nossa, Bambam, mas você tá mais forte do que o normal, gente. Desculpa eu ter falado isso, porque eu me surpreendi, eu te via por foto. Eu tô até, gente, depois vocês podem até cortar, porque eu tô até sem graça de ficar perto de você. Grandão, né, gente? Ele é forte. Nossa, vem um pouquinho mais perto de mim aqui. Nossa, forte. Mas então a sua dieta deve ser boa, né, Bambam? Eu quero uma dieta dessa daí também. É legal, acho que é importante cuidar da saúde, tá sempre treinando, sempre se cuidando, sempre fazendo exercício. É, nossa, é durinho, né? É durinho, né? Nossa, Itagra trabalhando na saúde. Faz muito tempo, né? Ai, desculpa, é que eu sou tão só, desculpa, gente. Eu tô até nervosa, porque eu sou sua fã e você tão... Ai, você é bonito, você foi... Eu sou casado também. Ai, desculpa, depende. Fala que ele tá cheiroso, fala que ele tá cheiroso. Ah, é? Não, então tá bom. Então já que eu não posso falar que você tá forte, que você tá musculoso, e eu posso falar que você tá cheiroso, porque você tá cheiroso. Tá cheirosinho, tá bonitinho. Você é um cara... A barba tá bonitinha. A barba tá bonitinha. Bem acertinha. Tem que vir cheirosinho, tá bem. Ô, Bambam, você sabe que eu vou te falar uma coisa pra você? Eu voltei a treinar recentemente, né? E assim, eu queria que você... Eu tô treinando perna, eu queria que você avaliasse. Isso, isso, isso. Avalia. Ó, tá durinho. Bumbum. Eu quero focar no bumbum, assim. Isso, vira, vira, vira. Tá bem? O que você acha? Ah, a parte de cima não precisa, né, ô, Bambam? Essas coisas eu não olho. É isso, tá ficando sem graça. Não, porque eu tô ouvindo você falar da sua trajetória, 30 anos, e nem parece. Parece que tá carinha de 20, Popó. É, parece um Popó. Popó. Tá me confundindo, certo? Popó e Bambam, né? Mas tá tudo bem. Mas o importante é saber que tem um longo legado aí, uma história, né? Dá uma olhada de admiração mesmo, assim, tipo, nossa, que dá. Nossa, pra mim, eu vou ter que te cortar, porque assim, pra mim, de verdade, quem ganhou aquela luta foi você. Isso, isso, isso. Ah, tranquila. Ah, quem que é Popó na fila desse pão, Brasil? Não, não, tá de pô. O câmera, tô até... Tá tudo certo, mas... Maravilhoso, sonhos bonitos. Obrigado. Isso, agora eu quero saber, essa vida sua de influencer, você tá muito blogueirinho. Tá legal, tá legal. Você tá consigo? Eu curto tudo o seu. Vou, vamo. Produtora, produtora. Vem cá, eu quero saber, porque você tá em tudo e você faz tudo, mas... E a grana, o cash entra? Porque você tem cara de um homem, de um homem, você tem cara de um... É isso, isso. Como que diz o... Você não é nem o velho da lancha, você é o novinho da lancha. É o novinho da lancha, né? Você é o bombado da lancha. Tá legal, tá tudo acontecendo bacana e tô muito feliz que tudo isso tá acontecendo. E já, já vem novidades aí do... Bomba, bomba. Eu ouvi dizer aí que você vai separar da esposa, é isso? É polêmica agora essa, tá? Agora vamos sair essa parte aqui. E eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que você tá mal no casamento. Por isso que você veio aqui pro Brasil. Tô bem, tô bem no casamento. Tô bem no casamento. Sério? Sou um cara muito amado, minha mulher médica nos Estados Unidos. Continua aqui, ó. Continua aqui, tá? Ó, a polêmica aqui, ó. Já tá em crise. Ainda tá colocando a mão no meu ombro. É, vou... Isso aí. Vamo lá. Projetos futuros. O que que você tem em mente pra você... Ó, Vitória, tá engatilhado. Tá engatilhado, eu vou soltar. É o livro agora, eu vou soltar o livro. E... Naldo, você tá na fila do pão aí, hein? Pra próxima luta, hein? Eita, que que é isso? É polêmica, polêmica. É exclusivo, é exclusivo. Coloca na tela. Mas como assim, Naldo? Por que tem essa... Tem essa rincha? O Naldo falou de mim alguma coisa aí esses dias aí no podcast. Andou falando de mim, o Naldo. Já, já, vou lançar o desafio contra você, Naldo. Pô, ano que vem, 2025 aí. Ah, eu era até fã do Naldo, mas se ele falou mal do meu ídolo aqui, ó, Naldo, acabou. E agora manda assim, então, agora me ensina uns exercícios agora, então, ó, vamos fazer juntos uns exercícios. Ô, câmera, eu não sei se vai encerrar ou não, mas eu queria fazer uma coisa com você aqui, Bambam. Se não fosse... Porque a gente pode fazer um sec, né, câmera? Isso, isso, isso. Vamos fazer um sec? Pronto. Isso, agora dá pro câmera segurar o microfone pra você fazer só os movimentos com ele. Deixa eu... Vai colocando o Bambam de costas pra... De costas pra porta, tá? Pera aí. Fica aqui, Bambam, atrás de mim aqui assim, ó. Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Isso, Bambam. Aí, agora agacha aí. Aí, boa. Uma, vamos. Dois, tá certinho. Vamos. Tá certo, não muda, pô. Tá, tá, tá. Aperta aqui. Ai, Bambam, você tá fazendo de má vontade. Vamos, pô, tá certo. Não comeu hoje, não. Tá certo, pô. Aí, vamos. Tá certo, pô. Pô, Vitória, que falhação. O que é isso? Não, que palhaçada é isso? O trabalho é esse? Nós estamos em 7. Isso, isso aí. Calma, é do TV Fama. Isso aqui é o Bambam, Bambam. Tudo bem? O que é o Bambam, Bambam, Bambam? Você falou que era o Bambam. Eu não acabei de fazer esse serviço. Você tá arrumando problema pra cabeça dele. Tá arrumando problema pra cabeça dele. Que trabalho é esse? Calma aí, pô. Que trabalho é esse? Calma aí, pô. Não promete não, pô. É de panagem, tá lá em casa. Calar em casa. Fala abaixo. Fala abaixo com cacete, pô. Tá maluco. Como é que tu... Cara com isso. Ô, Bambam, desculpa, tá? Desculpa. Desculpa nada não. Desculpa nada não. Que ideia é essa? Você aproveitou... Tá ali, Zé, Zé. Que ninguém te amou. É isso aí. É isso aí. Empurra, empurra. Tenta empurrar, tenta empurrar ele. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Para. Para. Eu perdi meu emprego. Ixi, o Bambam pegou o peso. Eu vou perder o meu emprego. Eu vou perder o meu emprego. Para. Para. Vai separar. Me para. Vai separar. Vai separar. Ai, você tem que separar. Para, 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 para. Para, para, velho. Para, pelo amor de Deus. Pegadinha do Joe Kleber. Pegadinha do Joe Kleber. Joe Kleber, pegar um Bambam, bicho. Não fique triste. Pô, Bambam, calma, velho. Ah, cara, aqui é todo mundo ator, Bambam. Todo mundo é o tamanho dos caras, sacanagem Segue o Cleber, você vai ver só Caramba Você ficou nervoso mesmo ali? Tá louco o tamanho dos caras empurrando 200 quilos, tá doido Acabei de lutar com o Popó, vou lutar com esses caras Vou te intimar Vou te pegar Vou te pegar Essa foi a pegadinha de hoje Tá o coração do cara Tá saindo pela boca Vou te falar pra você E aí, você falou que era com o Nalda A próxima luta, quem sabe aí Então bora mudou, é o João Vou te pegar e preparar uma lua de boxe Se eu tô chegando aí